O dia amanheceu tão triste Solidão bateu na porta Outra vez chegou a noite Você não volta Eu te espero há tanto tempo Todo dia à mesma hora Mas você foi como chuva de verão Molhou o chão e foi embora Meu pensamento vai te procurar Faz lembrar seu olhar numa prece Volta pra mim Me ajude a encontrar um novo caminho Sozinho Eu nem sei se consigo mostrar um sorriso Pra minha saudade Eu preciso de mais de um amor Pra tirar do meu peito Essa dor Que um dia Eu pude chamar de felicidade As vezes eu fico olhando as estrelas no céu Imagino que você pode ser uma delas O que separa a gente Eu busco Eu busco nas histórias de amor Quem me ajude a encontrar um novo caminho Sozinho Sozinho Eu nem sei se consigo Eu não sei se consigo Eu fiquei sozinho 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 A grande am Am de todo o Brasil E hoje E hoje E hoje especialmente A rádio integração FM Sandri 5,1 Olá A nossa produção já está sabendo O que eu quero dizer Que agora nós estamos ao vivinho Vem pessoal Ao vivo Vamos ver Dá para entender isso? Muitos quilômetros aqui Cândido Mota São Paulo E é isso aí, ó Então aqui é o Dias Duran É um prazer todo especial de conquistar O pessoal do programa Sucesso Sertanejo E é agora 17 horas Que nós estamos ao vivinho E dizer, e quero mandar agora Um abração também bem grande Para um amigo que a gente conquistou ontem Lá no hospital Da Beneficência Portuguesa O Didi, um velho amigo Contra o baixista da banda Vitória Então ontem ele fez lá Não fizemos aquele amizadão É isso aí, Didi, aqui é o Dias Duran Agora eu prometi uma coisa Para você, que eu ia entrar na Rádio Integração, certo? Estamos aqui mostrando para você Vamos lá, mais uma vez A produção mostra Rádio Integração Cidade de Canto do Mota FM 105,1 É, ao vivo Ao vivo, né? E agora eu vou mandar um abração bem forte Para toda a equipe da rádio Para os diretores da rádio Para os produtores, os apresentadores Aqui é o Dias Duran E o nosso site é www.tvagendão.com.br E no Youtube também TV Agendão E agora eu vou mandar para você Amigo Didi Um DVD nosso Então é Aqui, olha A coisa linda Aqui é a primeira parte A parte da frente, né? Olha o contra capa É lindo o DVD Então ele tem várias entrevistas Mostrando os conteúdos Eu vou abrir também aqui Para o Câmara mostrar Toda a produção Tudo da gente Então Esse DVD aqui Nós estamos enviando para você Didi Que eu falei que eu ia enviar Já tem o seu endereço, né? Eu quero que você receba E vamos produzir vários programas de televisão Aí na sua cidade Programa de auditório E com apoio do prefeitão E o secretário de turismo, né? Essa é a maneira Da gente fazer televisão Uma televisão direta Que é pela tvagendão.com.br E também no Youtube TV Agendão, né? Então é assim que Receba Meu amigo Didi Esse DVD E agora nós vamos O que? Curtir um pouquinho Dessa rádio maravilhosa Então vamos lá Ao vivo para vocês Direto de Cândido Mota É isso aí Eu vou ficando por aqui Mas logo, logo Estaremos aí gravando Os nossos programas Em Cândido Mota E agora nós vamos ver Toda essa programação Ao vivo, hein? É a primeira televisão Que faz Integração Ao rádio Com as rádios FM E a N do Brasil inteiro Dias Durã para você 6 e 17 Integração FM Mota Com o gole Pés Mota